Acampamento da Paz. Veja as nuvens, veja o espaço para montar o seu acampamento, para meditação. Aqui é um lugar abençoado, chamado Morada dos Mensageiros da Luz, Peirópolis. Onde nestas nuvens, neste céu, há colônias espirituais, onde a conexão com a espiritualidade é uma bênção, reunindo o azul e o verde, e a grama, a terra, o vento. Enfim, um local abençoado para fazer o seu acampamento para meditação, para encontrar a paz interna e também a conexão com a espiritualidade. Para as pessoas que querem paz e querem um retiro espiritual, aqui é o ideal. Contatos www.escritorabrasileira.com Para quem busca paz, um acampamento espiritual, eis aqui o local ideal. Namastê Fiquem com esta paz das nuvens, deste céu azul espiritual. Namastê Fiquem com esta paz, um acampamento espiritual, eis aqui o local ideal. Fiquem com esta paz, um acampamento espiritual, eis aqui o local ideal. Fiquem com esta paz, um acampamento espiritual, eis aqui o local ideal. Obrigado.